Boas, jogador! Daqui é o inspeto! Estou a brincar. Eu sou de Portugal e nos meus tempos livres, enquanto bebo um cafezinho, enquanto bebo um cafezinho, eu gosto de fazer inspeções aos novos jogos e NFTs que estão em voga e o Monsta Infinity, que promete ser aí o novo Axie Infinity, todo ele é quase uma réplica do jogo, merece entrar aqui na minha review e na minha inspeção. Então, este é um site com um design bastante bonito do jogo. Vale lembrar que pré-venda já esgotou, já não consegue adquirir aí os monstrinhos em pré-venda, mas informação importante, a meio de outubro, atenção, a meio de outubro vai abrir o Marketplace e significa que o pessoal vai poder comprar os monstrinhos e significa também que o token do Monsta Infinity que é o Money, que neste momento está em baixa. Prevê-se que a meio de outubro para a frente vai haver aqui uma nova subida, assim como esteve cá atrás. Estás a ver? Atenção! Isto é apenas especulação, atenção! Eu não estou aqui a dar nenhum conceito de investimento. Mas neste momento a moeda está em baixa e há uma forte possibilidade de subida. Então, para quem gosta aí de investir e nem sequer fazer parte do game, está aí, quem sabe, uma boa oportunidade. Portanto, voltando aqui ao site do Monsta Infinity, ele vai ser um jogo para Android e iOS e também para desktop, naturalmente. Uma coisa que eu gosto de investigar é as redes sociais... As redes sociais dos jogos para ter uma noção de como é que está a comunidade, se está a aderir ao jogo, se não está. Então, olha, aqui no Twitter, eles atualmente, aqui o Twitter oficial do jogo, estão com 16.500 seguidores. E eu estive a ver aqui as interações e os fundadores do Monsta Infinity, pelo menos em fase de pré-lançamento, não sabemos depois se no momento quando lançarem o jogo se não desaparecem, de um momento para o outro, não sei. Mas até o momento estão bastante ativos e a comunidade está a interagir bastante. Portanto, outra coisa que eu gostei que se destacou aos meus olhos foi aqui o Telegram. Telegram, que aqui, traduzido pelo Google, está Telegram. Não ligue-se, é mesmo o Telegram. Eles estão... Abri pelo desktop. Telegram está com 105.000... Desculpa! Sim! 105.000 membros. Eu acho que isto deve ser... Todo aquele pessoal que gostava de ter enriquecido com o Axe Infinity e não conseguiu, devem fazer parte, pelo menos ali 50%, daqueles membros que lá estão. Está tudo à procura do novo Axe Infinity e quem sabe não é aqui o Monsta Infinity. O Facebook. O Facebook também está com uma... Está fixe. Está fixe. Está com 86.000 membros. Opa! E eu acho que os jogos fazem-se grande parte deles. Claro que não é só isso. Mas com a comunidade. Obviamente, quanto mais membros houverem, mais pessoas a comprar os monstrinhos. Obviamente, mais capital a empresa ganha e mais capacidade ela tem de fazer... Tem capacidade de fazer um jogo capaz, fixe. Claro que não é apenas isso. Mas eu gosto de olhar a números. É mais para isto que eu estou aqui. Não para dar nenhum conselho de investimento. Que eu ainda nem sequer... Para ser sincero, ainda nem sequer fiz o meu registro no jogo. Aliás, não fui a tempo também. Mas no que toca a números... Comunidade está um Monsta Infinity. Está aí a mostrar muita força. Design... Interessante. Quer dizer... A gente está aqui a ver imagens de pré-lançamento. Nós não sabemos exatamente se... Se o jogo vai ser assim. Mas... Conseguimos ficar com uma ideia. Então tem aqui depois aí... Tu no próprio site. Eu vou deixar aí o site na descrição. Tens esta informação. De como é que vai funcionar o... O jogo. Mas é um... Um jogo de luta também. Eles aqui falam de uma... Clonagem. Em que tu podes aumentar o teu exército. A tua bonecada aí dentro do jogo. Eu creio que poderá ser semelhante a um breeding. Como o Monsta Infinity. Não sei ao certo. Ah... E depois outra coisa que eu te queria mostrar. Que já tenho aqui tudo a metade. E estava-me a faltar uma coisa. Que é a team. Os fundadores. As pessoas que estão por trás do jogo. Olha... Isso é... Uma das coisas... Mais importantes. Que tu tens que analisar antes de entrares num jogo. E fazeres o teu investimento. E a team deles é uma team de asiáticos. Mas basicamente uma team só de asiáticos. Não sei se são japoneses ou chineses. Olha... Depois... Lê este texto aqui que eles têm no blog deles. Investiga um por um. Tirar as tuas próprias conclusões. Tens aqui também. Nesta aba também do blog. Aí... O design dos bonecos. Dos bonecos. Dos monstinhos. Tens aí muita coisa que podes explorar. Mas é... Basicamente era isto. Eu queria fazer uma... Uma inspeção curta aqui ao Monsta Infinity. Um jogo que eu tenciono. Quem sabe investir. Não sei. Diz-me tu. Vais investir no jogo? Achas que o jogo vai ser lucrativo? Achas que o jogo vai se tornar o novo? AXIE Infinity. Enfim... Partilha aí as tuas ideias. Comenta e interage. Vamos aí... Aumentar a inspeção ao jogo Monsta Infinity. E trazer para a comunidade. A verdade. E ver se realmente vale a pena fazer parte deste jogo. Ou se não passa de um scam. Que vai acabar em breve. Não sabemos. Tu sabes? Diz aí qualquer coisa no chat. Fui. Tchau.